Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Carlos e hoje a gente vai ter mais uma aula de artes. Hoje nós iremos desenhar o nosso Brasil, a nossa fauna e a nossa flora brasileira. Vamos começar pelas araras, animal mais brasileiro que existe até na cor, né? Então vamos começar? Ah, só uma coisa, essa semana a gente vai desenhar vários animais brasileiros. Esse vai ser o primeiro e é esse o oficial, então é esse que é para fazer. Mas os outros que eu vou botar no canal, eles ficam de maneira livre para quem quiser fazer, mas não é obrigatório, tá? Esse tem que me mandar o das araras, tá bom? Então vamos começar? Eu vou começar fazendo o galho da árvore, aonde a arara vai ficar. Então, ó, traçar uma reta aí e vou fazer a arara agora. Então, traçar essa reta aí do desenho, tá? Vou começar agora a fazer as asas. O professor, ele é meio maluco às vezes, sabe? Ele filma errado, porque filmar e desenhar é um grande desafio, viu? E aí eu vou começar a fazer o corpo da arara, ó. As asas, a parte de baixo. Agora dá para ver melhor, né? E aí vou começar a fazer o corpo da arara. Se vocês perceberem, ela tem uma asa maior, que é a desse lado esquerdo, e uma asa menorzinha, que é o lado esquerdo. Agora eu estou fazendo as unhas dela. Ela está agarrada no tronco, né? Então eu estou fazendo as unhas para ela se segurar. E aí eu vou fazer a asa mais encostada no corpo, como se ela estivesse meio de lado, né? Agora eu vou começar a fazer a cabeça dela, da arara. Então a cabeça dela. O pico. A parte de lateral da cabeça. Então todos os detalhes da arara, né? O olho. Deixar o mais próximo, né? Do original. Então a gente... Fazer as linhas no rosto dela, porque ela tem umas linhas, as araras. Mas é bem bonita. Depois dá uma olhada na internet, procura os tipos de arara, que vocês vão ver as diferenças de cada uma das cores. Vou começar a fazer da segunda arara. Vou fazer o galho. Esse está um pouco mais acima, como se essa outra estivesse um pouquinho mais acima e um pouquinho mais perto também, né? E essa ela vai ter uma diferença da outra. A outra ela está meio de lado, meio de frente, né? Essa ela vai estar de costa. Tá? Agora eu estou desenhando as penas. Da costa dela, né? Tem umas penas bem grandes. E ela está como se ela estivesse com as penas dobradas de costa, né? Então esse é o efeito que essa que eu vou fazer vai ter. Então é como se ela estivesse de costa. Vocês sabiam que as araras, elas andam em grupo? E a arara azul é a maior que tem. Ela chega até um metro de comprimento, a arara azul. E ela, infelizmente, está em grande chance de extinção, né? Devido à destruição das florestas, à destruição do ambiente natural onde elas vivem. Então tudo isso vai ocasionando para que esses animais, eles não existam mais, né? Mas se nós tomarmos medidas, se nós não jogarmos lixo nas ruas, isso tudo impede a extinção desses animais, tá bom? Então vamos colaborar para que esses animais possam continuar voando aí no céu lindamente. Estou quase terminando a minha arara. A minha segunda arara é que eu vou fazer três araras, porque eu não sou fraco. Eu vou fazer três espécies das araras. Depois eu vou falar o nome delas para vocês aprenderem também. Essa aqui, ela tem umas divisões nas asas de cores. E aí tem que fazer esse circulozinho ao redor delas. Agora eu vou desenhar a minha terceira arara. Essa, ela vai ter uma diferença. Por quê? Porque ela vai estar voando, tá? É. Eu peço desculpa para vocês que às vezes os vídeos não dá para ver todos os detalhes, viu? O professor cada vez vai melhorando um pouquinho. Para vocês conseguirem fazer, tá bom? Desculpa o professor aí se não der para ver algum detalhe. Se não conseguir, pausa, tá bom? Mas vamos tentando. Que aí a gente vai se adequando aos poucos. Agora eu estou fazendo a asa, como se ela estivesse batendo a asa, né? Uma asa menor e agora a outra maior. Então... Aí eu vou desenhar a parte de baixo da arara agora. Então eu tenho minhas três araras aí. Agora vamos começar a parte legal, que é pintar as nossas araras. Essa aqui é a primeira. E essa é a arara vermelha. A primeira arara que a gente vai pintar. Então, a arara vermelha é a nossa primeira arara. Aí eu estou pintando a parte de cima dela de vermelho, né? Porque a maior parte dela é vermelho e azul. Mas assim, como a arara azul é só azul, aí ela reserva o nome de arara azul. Essa é a arara vermelha. Aí a cabeça dela, o pescoço, um pouco da parte de trás é vermelho, tá bom? Agora eu estou pintando a parte do meio dela, que é amarelo. Então vamos que vamos, pintando a nossa arara. Depois vocês me dizem o que vocês acharam da história que vocês escutaram, tá bom? Da arara cantora. Eu quero saber como que vocês entenderam a história. Quem é a aurora. Eu quero saber todos os detalhes da história, tá? Pensa numa maneira legal de me contar essa história num áudio, tá bom? Ou num vídeo. Pode ser mostrando o desenho. Pensa nisso, tá bom? Agora eu vou pintar a parte... Ela tem uma partezinha que é verde, que é bem embaixo da parte amarela. Então eu vou pintar essa parte verde. Eu estou usando o lápis de cor, né? Mas você pode usar qualquer material. É que você tiver tinta guache. Vai ficar legal também. Agora eu vou pintar a parte de trás, que é azul. A pergunta também. Quem de vocês já viu uma arara pessoalmente? Já se deparou com uma dessa? Me fala aí nos comentários. Eu estou pintando a parte de trás de azul. Depois vocês comentam também se vocês estão gostando desses vídeos de desenho. Se estão conseguindo fazer. Se está difícil. O professor complica a minha vida. Me fala aí nos comentários, tá bom? Então estamos quase terminando aqui a parte de trás dela. Então no começo ali era vermelho. Depois amarelo. Aí tem uma partezinha que é verde. Porque ela é bem colorida. Essas araras são muito lindas, né? Como que pode um animal ser tão bonito assim? Com umas cores tão vivas, tão lindas, né? Eu já tive a oportunidade de ver a arara assim. No Pará tem muitas, sabe? Em zoológico. Em lugares próprios para criação de ave. Em cativeiro, né? Na reprodução. Porque é uma maneira de garantir com que essas espécies, elas continuem no nosso meio ambiente, né? E aí a parte de baixo dela, a cauda dela, vermelha. Então ela é bem colorida essa arara, né? Um carnaval ambulante. Então assim ficou a nossa arara, ó. Agora eu vou pintar o olho dela de amarelo ao redor. Porque ela tem esse olho amarelado, né? Então, ó. Como já ficou a nossa primeira arara. Agora vamos para a segunda arara. A arara azul. Como eu disse anteriormente, ela é a arara que tem o maior tamanho de todos, né? E uma curiosidade também é que ela, quando ela arranja um par, ela fica com esse par para o resto da vida. Ela não fica com outro animal. Ela fica com um único par o resto da vida. E se esse par morrer antes dela, ela não fica mais. Por isso é uma das grandes dificuldades da reprodução da arara azul. Porque ela só tem um único par para o resto da vida. E essa que eu fiz, ela está voando. Voando. Já pensou vocês voarem? O que vocês iriam fazer se vocês pudessem voar? Ah, eu acho que eu ia subir na montanha mais alta. E olhar tudinho lá de baixo. Olhar. Olha como eu sou maravilhoso. Eu estou aqui em cima e todo mundo está aqui embaixo. Me fala aí. O que vocês iriam fazer se vocês pudessem voar? Para arara azul eu usei diferentes tons de azul, tá? Começo com um tom mais escuro. Cobalto, que a gente diz que é esse azul mais escuro. E eu pinto também com um azul claro para ficar esses tons, né? Então se vocês repararem, eu estou usando vários tons de azul nos meus lápis aí. E aí Então, olha como já está ficando a minha arara azul. Linda a minha arara azul. É, tem uma parte dela perto da boca que é amarela e o olho também é amarelo, tá bom? Não esqueçam disso. A maioria dos olhos das araras aí são amarelos. Tem algumas que tem um olho diferente, mas a maioria lá é amarelo, tá? E o bico preto. E aí está pronta a minha arara azul. Agora eu vou para a última arara. A arara canindé. Ou arara de barriga amarela. Ou também conhecida como arara azul e amarela, tá? Uma curiosidade sobre elas é que elas passam, às vezes, dias de repouso. Vocês sabiam disso? Sem fazer praticamente nada. Só repousando. Outra coisa é que essa espécie, ela pode viver até 70 anos. Vive bastante, né? Essa, ela tem uma coloração um pouco diferente das outras, né? Enquanto a arara azul, ela é bem azul, só tem uns tons amarelos. A arara vermelha tem vermelho, amarelo e azul. Essa, ela vai ter esse verde, meio azul turquesa também. Então, amarelo, né? E a ponta da cabeça dela é um verde clarinho. Darara canindé. O que eu mais acho lindo é as cores vibrantes que elas têm, assim. É impressionante, né? Como que Deus é tão maravilhoso a ponto de fazer criaturas assim, tão belas como essas, né? Inclusive, nos próximos vídeos que eu irei postar, eu farei outros animais brasileiros, tá? E aí, vai ficar de forma mais livre pra vocês fazerem. Não é obrigado fazer. Só esse da arara, tá bom? Aí vocês vão ver qual que vocês gostariam de fazer, mas se não quiser fazer, também não tem problema, tá bom? É, de forma livre, é pra entreter, pra quando não tiver nada pra fazer, vamos desenhar, que desenhar é tão bom, né? Estou apentando a barriguinha dela. A barriguinha vermelha dela. Na cauda dela eu dei um detalhe das penas. Não sei se vocês conseguem perceber daí. Eu acho que esse foi um dos desenhos que eu mais gostei de fazer, por quê? Porque eu amo os animais brasileiros, eu amo a cultura brasileira. E eu fico super feliz de poder ensinar pra vocês a desenhar esse animal tão lindo, tão maravilhoso. Então, vamos fazer as nossas araras. A parte do pescoço eu pinto de preto, ó. Todas as araras, elas têm esse detalhe preto no pescoço, praticamente. Ó, ó como a cabeça dela, a parte de cima, tem um verde clarinho, assim. Agora eu tô pintando os detalhes do rosto, as linhas. Essas linhas são bem expressivas também, né? No rosto das araras. E pintar o bico dela. O bico da arara. Agora eu comecei a fazer umas flores ao redor delas. Como se elas estivessem na floresta mesmo, tá? Então, pode fazer flores, árvores ao redor delas. E pra dar essa sensação, né? Do habitat delas, da natureza onde elas vivem, entende? E aí eu vou lascar-lhe o verde pra fazer as árvores. Tem diferentes tons de verde. Lembra que eu sempre falo em todos os vídeos, a natureza, as coisas, elas têm vários tons. Então, não pintem tudo de um verde só. Brinquem com os diferentes tons de verde. Na floresta também tem a presença do amarelo, né? Então, coloca na planta também a cor amarela. Ó, eu tô primeiro pintando de um verde. Aí depois eu vou dar... Só pra dar uma texturizada, né? Pra eu saber onde que vai ficar cada coisa, cada árvore, cada planta. Então, pra depois eu passar os outros verdes. Ó, comecei a pintar o outro verde agora. Pra dar um acabamento mais bonito. Então, o outro verde, ó, como já vai ficando mais natural, né? E aí a gente vai completando essa natureza, né? Até o ponto de ficar tudo bonitinho, né? É um trabalho de arte bem feito. Não é rápido, viu, gente? Aprendam sempre isso. O tempo, ele é maravilhoso pro artista. Por quê? Porque ele vai construindo as coisas. Então, não tenha pressa de fazer. Faça com calma. Se tá cansado de fazer, para. Faz no outro dia. Não tem problema, tá bom? É, cada um faz no seu tempo, na sua vontade. Eu, quando eu tô fazendo um trabalho desse, eu nem vejo a hora passar. Às vezes eu começo de manhã, termino no final da tarde. Às vezes eu começo a tarde, termino a noite. Então, eu nem vejo a hora passar. Porque pra mim é super prazeroso, sabe? Fazer arte. Agora eu vou começar a botar um giz de cera. E aí eu vou usar os tons de verde pra ser, pra ambientar na floresta, né? Comecei com o verde clarinho, clarinho, clarinho. E aí eu vou fazendo a cromatização, né? Dos verdes, né? Utilizando os diferentes tons de verde pra completar aí essa sensação de que elas estão na casa delas, né? Na floresta. É o ambiente que elas amam, onde elas estão. E aí eu tô usando o outro verde agora. Aí eu vou dando uma selada, ó, com o dedo, pra espalhar melhor esses verdes, ó. Aí ele vai ficando mais distribuído, né? Não fica aquela coisa passado, né? Ó, já botei os outros verdes, agora eu tô indo pro terceiro verde, ó. Eu deixei um espaço em branco, porque eu vou colocar como se fosse o sol nesse fundo aí. Então, ó, já tá quase tudo pronto. Aí eu vou passar o amarelo como se fosse o sol. Só pra dar um toquezinho. O que às vezes nem fica, porque já tá verde, né? O verde com o amarelo é bem parecido, então... Só pra dar essa sensação, né? De leve, assim. Então, o desenho já tá praticamente pronto. Vocês estão gostando de fazer? Aí vai passando o dedo pra diluir. Eu gosto mais de usar o dedo. Tem gente que usa cotonete, tem gente que utiliza... Eu gosto do dedo. Eu gosto de sentir a sensação de que eu estou mexendo na arte. Então, a partir de agora, o desenho finalizado das nossas araras. Espero que vocês tenham gostado, criançada. Se gostaram, se inscreva no canal, curta, comente, compartilha. Porque agora o profe é youtuber. Então, aí ficou o nosso desenho. Depois, manda pra mim pelo WhatsApp. Eu quero ver essas araras de vocês, hein? E comenta a história também. Manda o áudio comentando a história. Posso colocar aqui... Vou colocar um trechinho dos próximos vídeos que eu vou publicar. Ainda essa semana. Quarta e quinta-feira. Quarta, eu vou publicar o desenho da onça. E quinta, o do tamanduá bandeira. Tá bom? Vou dar um trechinho pra vocês verem. Só reiterando que esses vídeos que vão ser além, eles são extra, tá? Não é obrigado fazer. É só se quiser fazer, tá bom? E eu vou desenhar essa onça. E o tamanduá bandeira. Que é esse animal aí. Tá bom? Então, muito obrigado por terem assistido o vídeo. Obrigado por curtir o canal. Por acompanhar os vídeos. E se quiserem saber mais desses outros vídeos que eu vou publicar da onça e do tamanduá. Só acompanhar o canal que vai estar lá, tá bom? Beijos. Abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau.